E eu sofri o acidente dia 27 de dezembro, ou seja, 2012 seria o ano que provavelmente eu ingressaria pra televisão, porque eu morava em São Paulo, São Paulo é o universo ali da televisão. Eu tinha acabado de tirar meu DRT, as coisas meio que estavam encaminhando. E daí no dia 27 de dezembro de 2011, eu com esse meu ex-namorado, né, o que eu tinha voltado lá, que era o ex do passado, de quando eu tinha 12 anos e eu voltei com ele com 22 anos, a gente foi fazer uma viagem de Réveillon, tava eu, ele, uma grande amiga minha e a mãe dele. E aí ele perdeu o controle do carro, o carro colidiu com outro carro, a mãe dele faleceu na hora, a minha amiga quebrou algumas coisas do braço, ele também quebrou algumas coisas, e eu quebrei, faraturei a quarta vértebra cervical, perdi o baço, e depois da minha ex-sogra, né, que faleceu, eu fui a mais grávida do acidente. Então fiquei hospitalizada durante 15 dias, andei de cadeira de rodas, usava fralda, foi um processo muito desafiador, Deus queira que eu não passe por um processo tão desafiador igual esse.